Seu pirata? Sim, meu comandante. O que é aquilo ali do lado? Parece um inimigo, meu comandante. Aquilo é inimigo? Então tá fácil, hein, pirata? Novo Playmobil Pirata da Estrela. Delicioso de brincar, fácil de montar e ainda tem uma vantagem a mais que os outros. Depois que monta, você sabe o que montou. Ei, Psyu! Onde você comprou essa roupinha? Tinha pra homem? Tinho. 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 Tinho.